Fala galera, beleza? O teu celular ele é novo ou é velho? Comenta aqui no vídeo qual é o modelo do teu celular. O teu celular ele tá esquentando muito até quando você vai abrir um aplicativo, a temperatura dele fica muito quente, você vai abrir até a câmera pra poder tirar uma foto, ele fica quente que chega a ponto de até fechar o aplicativo. Ou até quando você vai fazer uma ligação e o celular do mesmo jeito continua quente até o celular parado ele ficar quente. Então eu vou tá trazendo um aplicativo que vai solucionar esse seu problema de superaquecimento no teu celular. Mas assiste o vídeo por completo pra depois você não perder nenhum detalhe e ficar dizendo que não conseguiu. Valeu? Porque tem uma galera aí que fala que não conseguiu mas não assiste o vídeo por completo. Então assiste o vídeo por completo, eu não vou nem cortar o vídeo, vou levar o vídeo direto pra você poder ver como é que resolve esse problema. Valeu? Então vamos lá. Eu vou estar abrindo aqui um aplicativo, que esse aplicativo aqui ele vai escanear o desempenho do seu aparelho, vai medir a temperatura como você pode perceber. O meu aparelho aqui ele tá com a temperatura de 36.5 graus, que já é praticamente alto né. O correto do aparelho é chegar até 30 graus. Então o que você vai fazer? Você vai abrir o aplicativo, ele vai pedir só uma permissãozinha só, você vai dar essa permissão a esse aparelho. E aí aqui você vai vir aqui ó, detectar apps que tá superaquecendo o seu aparelho. Então você vem aqui e ele vai fazer essa varredura aqui, que vai gerenciar o seu CPU, pra poder identificar o que é que tá superaquecendo a sua bateria. E basta você aguardar. Eu vou fazer linkoste pra vocês verem que realmente funciona, valeu? Então fica ligado aí no vídeo. Vou ficar aguardar aqui mais um pouco. E já comenta aí no vídeo qual é o teu celular, se o teu celular é antigo, se é novo, valeu? Então vamos lá. É aqui ele tá dizendo, olha só a quantidade de aplicativo que tá superaquecendo o meu smartphone. Me diz aí. Este aplicativo tudo aqui está aberto no meu celular, sem eu tá utilizando. Olha só cara, é muito aplicativo, 18 aplicativos no meu smartphone que está superaquecendo o meu celular. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e resfriar. Então vamos aguardar agora o resfriamento. 19 aplicativos resfriados. Você simplesmente agora vai voltar. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu celular e vai deixar um pouquinho ali no canto, parado. Que aí ele vai começar a resfriar. Quando ele chegar a 30 graus, aqui você já pode voltar a utilizar ele, valeu? Então como você pode perceber, ele já tá resfriando, olha só. Tava com 37, 36. Pode dar uma olhadinha aqui, você vai ver que ele tá resfriando. Chega, o grau aqui tá em declínio, como você pode perceber, ó. Olha só que legal esse aplicativo. Não tô nem fazendo corte pra você perceber. Então pessoal, isso aí foi o vídeo de hoje. Espero que você goste. O link desse aplicativo eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, valeu? E não se esquece, deixa o like. E não se esquece, deixa o like.